Então ele trouxe eu aqui, aleluia, ele trouxe os nossos irmãos pra te dizer que ele vai te dar a água da vida. Não é a água que está jorrando nesta fonte da cidade, não é a água do mar, não é a água que você compra num supermercado, não. A água da vida é o Espírito Santo, que dentro de você fluirá rios, aleluia, glória a Deus. E vai matar toda a tua sede, a sede da tua alma, a sede do teu Espírito. E você, corador de Vertioga, você que está passando aqui na rua agora, beba dessa água, que você nunca mais terá sede.